Olá, meu nome é Carlos Barrios, sou oncologista clínico de novo aqui de Mama Gramado 2018, nossa 13ª edição. Este ano com um sucesso que a gente nunca tinha tido antes, com uma frequência de participantes extremamente alta, superando todas as nossas expectativas. E esperamos que essa tendência continue nos próximos anos. Provavelmente isto representa o resultado do trabalho do Dr. Frasson, do Dr. Felipe, com a minha colaboração, em montar um programa que seja interativo e que foi interativo. E este ano a gente inovou, além de trazer conhecimentos novos, palestras de colegas internacionalmente reconhecidos, que trouxeram as novidades na área do tratamento de câncer de mama para todos os palestrantes, nós inovamos com a discussão de casos. Toda a área cirúrgica foi apresentada, em vez de palestras específicas, em discussões de casos clínicos que foram feitas de forma multidisciplinar e com participação da plateia. As avaliações que a gente recebeu até agora são todas extremamente positivas e a ideia é que este é um processo que a gente deverá, nas próximas edições, melhorar mais ainda. Inclusive fizemos duas sessões onde a própria plateia espontaneamente trouxe seus casos de casa, dos seus consultórios, e um painel de especialistas multidisciplinares discutiram dos casos. Então, do ponto de vista prático, uma das coisas que a gente sempre quis fazer em gramado, que era essa interação entre o palestrante e o especialista e o público de uma forma geral. Nesta edição, provavelmente, eu poderia dizer que foi a nossa maior conquista, a nossa maior realização. E com tudo isto, em final de agosto de 2019, eu deixo o convite para todos vocês aparecerem em gramado. O clima estava ótimo, chuva, um frio, como se espera nesta época e com muita oportunidade de passeios e diversões, além da questão científica que a gente vai cuidar para que continue em alto nível nas próximas edições. Até agosto de 2019.